O rapaz entra toda! Tem uma vida na lana! O bicho está entrando! O seu Silva que ela vai atorrar é! O Rulha vai atorrar essa porra é! A gente vai ter que fazer um teatro que não atorre! O Rulha vai! O Rulha vai! O Rulha vai! Coisa! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?